Por amado, por um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida e lhe fazia de novo Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo Como Tu queres, Senhor solteiro Tu és o leiro, barro sou eu Quebra minha vida e lhe fazia de novo Eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser